Nesse olhar de lua crescente Sorriso inocente do sim Sei que eu quero você pra mim Se o sol não incendeia a gente Deixar carente o lado ruim De quando você não está em mim Tanta coisa pra te falar Ou simplesmente poder te olhar Poder te sonhar Tanta gente eu me sinto tão só Tanta gente eu me sinto tão céu Será porque teu sonho me esqueceu Tanta coisa que eu não soube dizer Tanta coisa que eu não soube querer Por que viver pra amar você Nesse olhar de lua crescente Sorriso inocente do sim Sei que eu quero você pra mim Se o sol não incendeia a gente Deixar carente o lado ruim De quando você não está em mim É tanta coisa pra te falar É tanta coisa pra te falar Ou simplesmente poder te olhar Poder te sonhar Tanta gente eu me sinto tão só Tanta gente eu me sinto tão céu Será porque teu sonho me esqueceu Tanta coisa pra te falar Tanta coisa que eu não soube dizer Tanta coisa que eu não soube dizer Tanta coisa que eu não soube querer Porque viver é amar você Tanta gente eu me sinto tão só Tanta gente eu me sinto tão só Tanta gente eu me sinto tão céu Tanta gente eu me sinto tão céu Será porque teu sonho me esqueceu Tanta gente eu me sinto tão céu Tanta coisa que eu não soube dizer Tenta coisa que eu não soube querer Porque viver é amar você